Eu tenho uma pergunta, eu vou depender de um tempo aqui para respondê-la. Eu quero respondê-la, calmamente, farei o tudo para que ela seja respondida de uma maneira equilibrada, balizada, bem pontuada. Pastor, o que o senhor me diz acerca dos pastores que saíram do sistema e agora alguns querem voltar? Meus queridos, dentre os pastores que saíram do sistema, há aqueles que saíram enxergando apenas o problema pessoal do homem. Seu problema foi divulgado pela internet e devido até a pressão dos membros sobre eles, que inquiriram deles, qual é a posição de vocês? Vocês vão estar de acordo com isso? Com tudo que está acontecendo? Então, alguns pastores saíram, enxergando apenas o problema pessoal do homem. Com a partida do homem, eles manifestaram o desejo de voltar. E o sistema, por sua vez, recusa recebê-los. Nós temos nessa situação erro dos dois lados. Erro dos pastores que querem voltar e erro do sistema que não os recebe. Ora, esse sistema não é de Deus? O amor divino não está nele? Aquela igreja não é a igreja mãe? O sistema não é um pai? Que pai? Que mãe que recusam um filho arrependido voltar para casa? Vocês estão analisando? Aí vocês veem o espírito que opera nesse sistema. Deus sabe o que eu sofri durante anos, frequentando ali. É uma cortina de ferro. É um sistema fechado, politiqueiro, que passa por cima de sentimento, desconsidera o histórico da pessoa, avasta a folha de serviço que a pessoa já prestou, ignora tudo isso. Simplesmente porque a gente manifesta não concordar com certas coisas. Mombrana jamais faria isso. Mombrana era amigo de ministro que não concordava com ele em certas coisas. E ele não concordava com aquele ministro em determinadas coisas. No entanto, o coleguismo, a consideração cristã, estava acima da diferença doutrinária. Mombrana dizia, eu apanho artigos dele, ele apanha artigos meus. São realmente artigos maravilhosos que eu apanho dele e os meus também são apanhados por ele. É meu amigo do peito. Muito embora ele não concorde comigo em algumas coisas, mas eu prefiro assim, do que ser um bajulador que tenha que concordar com tudo. Esses ministros estão sentindo na pele o peso da mão de ferro desse sistema opressor. Eles querem voltar, o sistema não os aceita. Agora, por que querem voltar? Querem voltar porque saíram só por causa do problema pessoal do ancião. Eles não saíram enxergando que aquele sistema é nicolaita. Virou uma denominação no nome da mensagem. Porque se eles enxergassem isso, jamais eles iam pedir para voltar. E eu pedir para voltar, eu agradeço a Deus por ter aberto os meus olhos e me tirado daquele sistema. Repito, Deus sabe o quanto eu sofri ali. Vocês sabem o que é estar em um lugar sendo mal recebido, indiferença, passar pela gente com a cara feia, nem saudar. Isso é atitude de cristão? Ignorar a presença da gente, nem chamar para fazer uma oração, devido a minha posição de não concordar com certas coisas, que a palavra de Deus reprova. Ali eu já passei mal, sofri crise pertenciva, fui para o pronto-socorro. Pela segunda vez eu passei mal ali. Eu fui para um quartinho próximo ao púlpito e deitei num banco de madeira, com dor no peito. Meus obreiros viram e foram até mim. A minha esposa quis entrar, um dos diáconos não queria que ela entrasse, o outro disse, deixa ela entrar, é a esposa dela. Lembro-me que a última vez que fui ali, estava bem, estava eu, com o pastor Paulo, evangelista Marcos, e antes de irmos para o tabernáculo, estávamos alegres, sordentes, quando eu cheguei ali, que eu saldei, que eu me apresentei, eu senti uma fisgada na perna, e minha perna travou. Durante a semana toda, eu andei arrastando uma perna. É um espírito opressor, eu me sentia mal ali, sabe? Eles passaram a usar esse termo plenário. É, vamos ver o que o plenário decide. Tem pastor que não é mais o pastor da igreja, o pastor da igreja dele é o plenário. O membro lhe pergunta uma coisa, ele diz, ó, eu vou levar isso para a reunião, vamos ver o que o plenário decide. que coisa antibíblica. Plenário vem do latim, plenários, que significa que não falta nada, essencial, pleno, completo, integral. Esse termo é político. Esse termo é político. No legislativo, o plenário é um órgão de decisões. Capra isso. No legislativo, o plenário é um órgão de decisões. e existe até a mesa diretora. A mesa é composta do presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários. Então, a mesa se compõe de sete pessoas, calculadamente sete pessoas. exatamente aquela mesa que foi posta ali na frente dos pastores. É uma mesa diretora composta de homens escolhidos a dedo para defender o interesse do ancião quando ainda estava conosco. para blindá-lo, para defendê-lo. E se a gente fosse levantar para falar qualquer coisa que contrariasse aquilo, a gente era barrado. Não podia falar. Tinha que primeiro expor lá para aquela mesa diretora o que é que a gente ia falar para eles julgar se a gente podia falar ou não podia falar. Plenário. Mesa diretora. Órgão de decisões do legislativo. Não existe plenário de pastores. Pastores com poder de decisão sobre outros pastores, sobre suas igrejas. Ouçam o que o irmão Brana diz aqui na mensagem O Mensageiro do Entardecer, parágrafo 91 no final. Agora o Espírito Santo é o quartel general. não um grupo de homens. Vocês veem que o irmão Brana foi contra formar um grupo de homens com poder de quartel general para decidir as coisas. É um sistema nicolaíta. Pastores que estão implorando para voltar. que vergonha se vocês tivessem a revelação daquele sistema jamais vocês estariam implorando para voltar. E aquele sistema por sua vez endurecido e irredutível não querem que vocês voltem. E vocês não enxergam ainda que aquele Espírito operando ali não é de Deus? olha se aquele sistema é um pai se a igreja é uma mãe eu repito que pai que mãe que não aceitam filhos arrependidos. e ou o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL